Fala galera, hora de esporte na Boas Novas, com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a missão Atletas de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, hoje a gente mostra o resumo das atividades dos Atletas de Cristo. Tem ainda um pouco da história do grupo pré-temporada de Piracicaba. Nesta edição tem vôlei de praia, tênis mundial e muito esporte paralímpico. Claro que vai ter futebol também com a volta dos campeonatos estaduais. Os grupos locais de Atletas de Cristo são a coluna dorsal da missão. São diversos grupos espalhados pelo Brasil e também fora do país, que oferecem momentos de comunhão, apoio espiritual e emocional a atletas, além de estudos bíblicos. Em Piracicaba, no interior de São Paulo, um grupo pré-temporada tem se destacado com diversas atividades que atraem muitos voluntários. Os detalhes, quem conta pra gente é o líder local, Leandro Fernandes. Bom, meu nome é Leandro Fernandes, sou líder de Piracicaba, líder do grupo local pré-temporada Piracicaba. Bom, a gente tem vários trabalhos e vários projetos no qual o nosso maior compromisso é com as reuniões do nosso grupo local ali. Onde a gente reúne vários atletas de várias modalidades, ali na igreja, Assembleia de Deus, Madureira, um espaço no qual Deus nos abençoou pra gente estar ali realizando as nossas reuniões. E outros trabalhos que a gente faz, paralelamente com as reuniões, que é as escolinhas de esportes, que os atletinhas de Cristo, que a gente vai começar juntamente com mais que vencedores. Que é no basquete, no futsal e no atletismo, né? No qual a gente entende como, agora os amigos, né? Que ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, pra que na frente ele não se desvie. Onde a gente vai começar com esses trabalhos, numa comunidade carente, onde a gente vai estar ali acompanhando eles aos sábados e segundas-feiras, dando aula de atletismo, basquete e futsal. A gente também faz um trabalho de capelania durante o ano inteiro, juntamente acompanhando algumas modalidades ali mesmo em Piracicaba. Piracicaba, né? Piracicaba hoje é um polo esportivo, né? Hoje é a terceira maior força do Brasil em esportes amadores, né? Então tem todos os esportes e a gente acompanha esses atletas. E acompanhando os atletas nos arranjamentos, a gente leva pras reuniões. E agora em 2017 também, Deus colocou no nosso coração, né? No caso de estar falando um pouco do amor de Jesus, usando o esporte em si mesmo, né? Ensinando como jogar basquete, como jogar um futsal, atletismo, mas em cima disso que a gente possa aplicar a palavra de Deus, usando o projeto agora de esportes da Mais Que Vencedores, que é o nosso ministério, né? Lá em Piracicaba. O importante, nós cristãos, é usar aquilo que Deus colocou na nossa mão, né? Como vocês aí na filmagem, enfim, em cada lugar que Deus nos coloca. E eu me senti, além de ser ex-atleta, né? De corredor, né? E minha esposa jogadora profissional de basquete, né? De usar o esporte em si, a recriação em si, pra estar falando de Jesus. A gente se reúne às quintas-feiras e segundas-feiras, certo? O local é Rua Alfredo Guedes, né? Igreja Assembleia de Deus Madureira, né? Pastor Presidente Dilma dos Santos, né? Agradeço a Deus pela oportunidade que tem nos dado. Em 2017, vem com a gente, né? Amando ao Senhor, correndo junto, alcançando a muitos. Muito bacana a entrevista aí com o Leandro, né? A gente até brincou no dia que fez essa entrevista com ele, que ele parece o Souza. Souza Caveirão, tá no Madureira, né? Tá no Madureira, né? Semana passada ficou super bem, ele parece um pouquinho. Tipo o Souza, quando parou de jogar, ele já tá ali um pouco mais relaxado. Mas é bacana que ele falou de Piracicaba, que é uma cidade grande, que tem no interior de São Paulo, ali perto de Campinas. É uma cidade que realmente tem uma tradição muito grande no esporte. Sempre desenvolvendo o esporte também nas escolas, com a prefeitura de Piracicaba. Então, é uma área muito fértil pra trabalhar e, claro, levar essa mensagem que a gente propaga aqui, que é a mensagem de fé através do esporte, né? Com certeza, a gente até conversou com o Louvian naquele dia, que é o responsável pelos grupos locais. E ele falou como é que tá crescendo os grupos locais em todo o Brasil, né? É muito legal. Então, sempre vale a pena investir no esporte e sempre um esporte com correção, um esporte com a fé que a gente sempre tenta falar aqui. E é uma coisa importante porque ajuda as pessoas no desenvolvimento social e também espiritual. Então, é muito bacana. Com certeza. E o mundo do tênis feminino é da americana Serena Williams, que venceu o aberto da Austrália, voltou a ser a número um do ranking feminino e ainda protagonizou uma grande final em família, já que a adversária da decisão foi a irmã dela, Vênus Williams. O duelo foi muito equilibrado e a caçula levou a melhor, vencendo por 2-0 com duplo 6-4. Esse foi o 23º Grand Slam conquistado por Serena, que é agora a maior vencedora de Grand Slam na era profissional do tênis, ultrapassando a alemã Steph Graff com 22. De quebra, a americana alcançou o maior número de vitórias entre homens e mulheres, rapaz. 316 vitórias. Aí também teve show na final do Austrália Open entre os homens, com o embate entre Roger Federer e Rafael Nadal. Ambos vinham de problemas físicos e chegaram em Melbourne como zebras, como eles mesmos brincaram na coletiva de imprensa. Mas fizeram uma grande final e o suíço levou a melhor. Federer venceu por 3-7 a 2, somando agora 18 títulos de Grand Slam. Aos 35 anos, o tenista voltou para o top 10 do ranking da ATP, que é a Associação Masculina de Tênis. Pessoal, ainda falando de tênis, o Brasil recebe em fevereiro o Rio Open, que a ATP já divulgou a lista, que é encabeçada por vários tenistas olímpicos, como o Kei Nishiroki, número 5 do ranking mundial, e o favorito na competição. Além de Dominique Chen, oitavo no ranking. Na lista também estão os dois últimos campeões do torneio do Rio, Davi Ferrer e Pablo Cuevas. Os destaques trazem ainda os brasileiros Thomas Bellucci e Thiago Monteiro, nesse que é considerado o maior torneio da América do Sul. O Rio Open acontece entre os dias 20 e 26 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, na Zona Sul do Rio. No final de semana, teve decisão na etapa paraibana do Circuito Brasileiro Open 2016-2017. No masculino, pela quinta vez na história do Circuito Brasileiro Open, um paraibano fez a festa junto de sua torcida. Jorge, de apenas 20 anos, conquistou o primeiro ouro da carreira justamente em casa, ao vencer a etapa de João Pessoa no domingo na praia de Cabo Branco. Ao lado do parceiro Tiago, de Santa Catarina, ele superou Pedro Solberg e Guto, do Rio de Janeiro, por dois sets a um, parciais 21-19, 19-21 e 15-11, em 51 minutos de jogo. E teve mais filho da terra comemorando. O paraibano Álvaro Filho, parceiro de Simon, do Mato Grosso do Sul, superou o Jô e Vitor Filipe, da Paraíba, por dois sets a zero. Mesmo com o bronze, Álvaro Filho e Simon seguem na liderança do Tour, com 2.200 pontos. Os campeões olímpicos Alisson e Bruno Schmidt estão em segundo com 1.640. Na disputa feminina, deu Ágata e Duda, que conseguiram uma virada espetacular sobre Larissa e Thalita, por dois sets a um, parciais 21-18, 20-22 e 14-16, em 1 hora e 6 minutos de jogo. Completando o pódio, Elize Maia e Tayana venceram Fernanda Berti e Bárbara Seixas, por dois sets a um. A próxima parada do Tour Nacional ocorre entre os dias 17 e 19 de fevereiro, em Maceió. O catarinense Pedro Barros não deu chance para os adversários e levou pela quarta vez o título do Rio Bolden. Em sua melhor volta, o skatista teve a mais alta nota da competição, 95 pontos. Vale lembrar que Pedro é um dos indicados ao Laureus, que é o Oscar do Esporte, na categoria Atleta de Ação. Então, a gente fica na torcida pelo Brasil. Vamos fazer uma rápida pausa e na volta tem futebol, hein? É isso aí, no Rio Grande do Sul, a torcida do Internacional fez vergonha diante da má fase do time. E a gente traz, depois do intervalo, o boletim das atividades dos Atletas de Cristo. Voltamos já! Já estamos de volta com o Atletas no Ar e tem mais um ganhador, ou melhor, uma ganhadora do sorteio dos produtos licenciados dos Atletas de Cristo. A felizada é Meib Marques, de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Parabéns, Meib, a nossa produção vai entrar em contato para pegar aí as suas informações, né? É, parabéns, Meib. Semana que vem, pessoal, tem mais sorteio. Se você quiser mandar mensagem para a gente, pode ser pelo WhatsApp, no DDD 21 979 864957. Também pelo e-mail atletasnoar, arroba boasnovas.tv, ou ainda na nossa página lá no Facebook, facebook.com barra atletasnoar. Deixa o seu recado lá para a gente, né, Webert? É isso aí. Usa a sua criatividade, porque quem sabe você vai ganhar aí os produtos dos Atletas de Cristo. A gente já ia cometendo aqui uma indelicadeza, digamos assim, de não mostrar qual foi o brinde que a Meib ganhou. Mas para a gente, eu não sei semana passada. É a camiseta? Tiago estava de folga, eu não sei semana passada. É a camiseta aqui azul, ó. Vou até abrir para o pessoal ver. Aí, Webert, vamos abrir juntos aqui. É que a Meib ganhou, né? Isso aí, unidos pelo amor do mestre. Muito bonita a camiseta. Ele vai para você, ó, super especial. É uma camisa tamanho único, então vai ficar bacana. Você pode customizar, mas sempre deixando a mensagem que é muito bacana para todo mundo. Muito legal mesmo. Isso aí, movimentos, braços abertos. Então, brinde para você. A gente vai entrar em contato, pegar os seus dados aí para mandar a camiseta para a sua casa em São Bernardo do Campo. Valeu? Hora de conferir como estão as atividades do Atletas de Cristo. Quem conta é o presidente da missão, nosso amigo Marcos Grava. Olá, meus amigos do Atletas no Ar. Aqui fala Marcos Grava em mais um boletim semanal a respeito do nosso ministério. Acabo de chegar de uma visita à Teresina, no Piauí, onde pude conhecer um dos nossos líderes do grupo local, meu querido Lucídio, que tem feito um trabalho ali com os atletas naquele estado. Aproveitando também, queremos agradecer a você que orou pelo nosso querido Johnny, líder do grupo local de Goiânia, que este final de semana passou por uma cirurgia, mas se encontra bem, graças a Deus. E lembrando a todos aqueles que gostam de futebol, no próximo mês de abril, confirmado, dos dias 21 a 23, o quarto curso de capacitação técnica de futebol que vai acontecer na Grande São Paulo. Você que ama esta modalidade e gosta de evangelizar através do futebol, não pode perder, faça sua inscrição em nosso site. É isso aí. Voltamos na próxima semana com mais um Boletim Atletas no Ar. A Federação Internacional de Esportes divulgou o ranking mundial de judô. Das 13 categorias, 7 masculinas e 6 femininas, judocas brasileiros aparecem entre os 10 melhores em 10 delas. E o destaque é o Williams Araújo, que lidera a divisão dos atletas com mais de 100 quilos. Ele foi medalhista de prata nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Já Alana Maldonado, também medalhista de prata no Rio 2016, aparece em segundo lugar na lista de atletas com até 70 quilos. Pelo pódio no Rio, Alana foi a judoca destaque no Prêmio Paralímpicos 2016, promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro em dezembro do ano passado. Chegou a hora do futebol, porque começaram para valer os estaduais de 2017. Começamos pelo Gaúcho. O Internacional estreou no campeonato com um empate diante do Veranópolis. Não bastasse um mau começo no estadual, a torcida colorada ainda deu vexame dentro do estádio. O ano mudou, mas o Internacional continua sem vencer fora de casa. O Colorado duelou com o Veranópolis, e saiu na frente quando o Robertson cruzou na área e Rodrigo Dourado completou de peixinho para o gol. Mas a alegria durou pouco. Dois minutos depois, Atos lançou o Keke, que ganhou na corrida de Dourado e bateu sem chances para Danilo Fernandes. Um a um. A nota triste é que ainda no primeiro tempo, torcedores do Inter começaram a brigar entre si. Socos, pontapés e até pedras foram usadas. A Brigada Militar teve que entrar em ação para conter os ânimos. Que feio, hein? Bom, o Grêmio estreia só quinta-feira. O Tricolor encara o Ipiranga às 9h15 da noite na Arena Gremista. O fim de semana teve a estreia também do Campeonato Mineiro. Os dois maiores do estado venceram, mas é o América, considerado a terceira força de Minas, quem lidera a competição graças ao saldo de gols. O atual campeão mineiro foi a governador Valadares, encarar o campeão do módulo 2 do estadual, o Democrata. Magrão cobrou o escanteio pela esquerda, Rafael Lima cabeceou e a bola desviou no zagueiro Wellington e entrou. Um a zero com ele. No Fizinho, Marion entrou na área e chutou no canto. Um dois a zero América. No Independência, o Atlético começou o estadual vencendo o América de Teófilo Ottoni pelo placar mínimo. Fred caiu na área e o juiz marcou um pênalti duvidoso, vai. O atacante cobrou e fez o gol da vitória do Galo, um a zero. O Cruzeiro estreou diante do Vila Nova no Mineirão, mas sob comando do time do interior. No fim do primeiro tempo, a Rascaeta tentou dominar, mas a bola sobrou para Ariel Cabral abrir o placar para a Raposa. No segundo tempo, Robinho aumentou numa cobrança de falta perfeita. O Vila descontou com Rony, de cabeça, mas ficou assim mesmo. Dois a um Cruzeiro. América, Cruzeiro e Atlético têm três pontos cada um, mas o Coelho tem um gol a mais no saldo, por isso é o líder provisório do estadual. Galera, a gente vai para o intervalo agora e volta com mais bola rolando. Teve clássico no Campeonato Carioca, com goleada do Fluminense em cima do Vasco, rapaz. Seguindo com sua reestruturação, a Chapecoense estreou no Campeonato Catarinense com vitória. Você confere já já. Atletas no ar de volta. E agora a gente fala de Campeonato Carioca. Pela primeira rodada da competição, o Flamengo goleou a Boa Vista com o show dos dois peruanos, o Guerreiro e o Trauco. E no clássico da rodada, o Fluminense atropelou o Vasco da Gama. É, amigo, o Flusão não teve dó do Vasco dentro do Engenhão. Henrique Dourado emendou um lindo toque de chaleira. Douglas dividiu com o Martim Silva e, na sobra, o Eliton Silva abriu o placar. Sornosa passou no meio de dois marcadores, invadiu a área e tocou rasteiro para Henrique Dourado ampliar para o Flusão. Em rápido contra-ataque, Gustavo Scarpa carregou a bola e rolou para Marcos Júnior tocar na saída de Martim Silva. 3 a 0, Fluminense. Com peruanos inspirados, o Flamengo estreou bem no Carioca. Trauco cruzou na cabeça de Paolo Guerreiro, que não perdoou. 1 a 0. Agora foi a vez de Pedro Botelho levantar na área e Mosquito deixar tudo igual no placar. Manco Edio deu um bolão para Trauco, que tocou na saída de Felipe. 2 a 1. Pará lançou Rodinei na linha de fundo. O lateral levantou a cabeça e mandou na cabeça de Guerreiro. Mais um do peruano. Diego recebeu dentro da área, cortou para o lado e bateu na gaveta. Golaço. 4 a 1 Mengão. No sábado, o Botafogo recebeu 9 Guaçu no Engenhão. O Glorioso até começou na frente. Camilo bateu escanteio, a zaga vacilou e o zagueiro Marcelo marcou de cabeça. Mas o fogão acabou cedendo o empate. Paulo Henrique cobrou falta na área, a defesa alvinegra ficou só olhando e Murilo Henrique completou para o gol. Final, Botafogo 1, Nova Iguaçu também 1. O Madureira lidera o Grupo B, que tem Flamengo na vice-liderança, e o Botafogo em quarto. No Grupo C, o Fluminense é líder, seguido pelo Bangu. O Vasco é o sexto colocado. O campeonato começou com tudo. A gente já vê aí Fluminense e Flamengo parecem mais bem ajustados nesse início, mas ainda é início de campeonato. É, a primeira rodada, tem muita coisa acontecendo, mas já dá para ver como é que vai ser o resto do campeonato. O Fluminense e Flamengo fazendo boas contratações, e a gente fica aí na expectativa de um bom campeonato carioca. Agora brilharam os gringos durante essa rodada. O Flamengo e o Fluminense fizeram as duas melhores partidas, tiveram aí uma participação muito importante dos jogadores que foram contratados para essa temporada, com exceção do Guerreiro, que já vem do Flamengo desde o ano passado, mas os gringos estão mostrando aí que o futebol sul-americano está com tudo em cima, né? O Fluminense fez contratações pontuais, né? O Sornossa e o outro lá que veio junto, eles mandaram muito bem, cara. Vai dar trabalho nesse campeonato. E o Trauco no Flamengo entrou muito bem, fazendo ali passe para o gol, fazendo o gol dele também. Deu uma vacilada ali no gol que o Flamengo tomou, mas fez uma partida de forma geral muito boa. Agora o Botafogo começou mal, eu acredito que seja porque o Botafogo se poupou para essa estreia na Libertadores, né? Que vai estrear essa semana, então é uma competição considerada mais importante, já que os clubes brasileiros não participam sempre dessa competição. Então o Botafogo acho que vai priorizar nesse início de ano a Libertadores para ver o que vai rolar e deixar o Campeonato Carioca em segundo plano. Nesse último jogo foi só o Camilo de titular que atuou, né? E aí o time acabou cedendo o empate, mas o Botafogo tem um jogo crucial, né? Que é contra o Paulo aí. A gente vai falar isso mais tarde. Dois meses atrás, a Chapecoense vivia um drama nunca imaginado por seus torcedores, mas a tragédia na Colômbia não tirou do clube a força esportiva e no fim de semana a Chape voltou a jogar o estadual. Começou muito bem. A Chapecoense versão 2017 ainda está em formação, mas já deu para perceber que o time vai mostrar muita força neste ano. Pela direita, Rossi foi avançando e cruzou rasteiro para Niltinho completar para as redes. Giroto recebeu no bico da grande área e rolou para o Wellington Paulista, que bateu de primeira no canto de Neto Volpi, 2 a 0. O minuto 71 foi marcado por homenagens na Arena Condá às vítimas do acidente de 29 de novembro. Quando o relógio marcou 26 minutos do segundo tempo, o árbitro Sandro Meirahit paralisou a partida para a salva de palmas seguidas do famoso grito Vamos, vamos, Chape. O Inter de Lages descontou com o Enersino em chute de prima, 2 a 1, Chape. Legal na Webber TV, a Chapecoense aí se reestruturando e dando para o mundo a resposta que todo mundo queria ver, que é bom o futebol, né? Seria muito importante para a Chapecoense, depois dessa tragédia toda, começar o ano com o título. A gente torce, é claro, que em outras equipes, que respeitosamente, no esporte o respeito é você tratar o adversário de uma forma competitiva, não é entregar jogo, não é aliviar, não é tirar o pé, mas jogar com vontade para valorizar aquilo que o time adversário faz, né? Então a gente espera que a Chapecoense consiga fazer um bom campeonato, quem sabe um título para voltar com força total em 2017. Com certeza, a Chapecoense virou o meu segundo time, eu confesso, cara. Toda vez que tem um jogo da Chapecoense, se eu não estou assistindo, eu vou no site, vejo quanto é que está, é legal, é legal, muito bom mesmo. E o Brasil começou o hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 com resultado considerado ruim, já que o time abriu boa vantagem, mas no final, bom, assiste aí. A seleção começou bem melhor que os donos da casa e abriu boa vantagem diante do Equador. Aos 14 minutos, David Neres fez ótima jogada, arriscou, o goleiro deu rebote e Guilherme Arana marcou na sobra. Dez minutos depois, num vacilo da defesa, Maicon passou para Matheus Sávio e recebeu o passe e fez 2x0 o Brasil, que jogava fácil. Na volta do intervalo, o Brasil seguiu pressionando e quase amplia nesta jogada de habilidade de David Neres, mas ele errou o gol. Depois disso, o caldo desandou, meu amigo. Kaique se afobou e fez pênalti bobo e nino. Rarami o cobrou e descontou para o Equador. Em mais uma bola na área, Gabriel derrubou o lino. Pênalti. Estupinhan. Empatou na cobrança. Depois da partida, o técnico minimizou o mau resultado. No final, 2x2, é lógico que nunca é bom, porque estávamos ganhando 2x0. Mas também temos que ver que a equipe do Equador, a equipe da casa, é uma boa equipe, uma equipe que já nos deu muito trabalho no primeiro jogo. Eu acho que vai ser muito equilibrado esse hexagonal. Então, o empate, eu acho que até no final das contas, jogamos bem, mas não foi um resultado assim que a gente possa lamentar tanto. Brasil e Equador ocupam juntos a segunda posição na tabela. Olha, o Brasil estreia amanhã na Libertadores 2017. O Atlético Paranaense recebe na Arena da Baixada o Milionários da Colômbia. E, enquanto isso, o Botafogo pega o colo-colo do Chile no Engenhão. As duas partidas começam às 9h45 da noite. A quarta-feira de futebol tem ainda a Primeira Liga. Os destaques são o duelo de Internacional e o Brasil de Pelotas lá no Beira-Rio. E o clássico de Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético Mineiro no Mineirão. Os jogos começam às 7h30 da noite. Tem muito futebol durante a semana, né? Libertadores, Primeira Liga, tem os estaduais. Semana que vem a gente vai trazer tudo isso pra vocês e vai fazer também mais sorteio de brindes, né? Então, fica ligado aí nas redes sociais, WhatsApp, tudo isso pra mandar pra gente mensagem que semana que vem tem mais brindes sorteados aqui. Com certeza. Usa a criatividade, né, Weber? Pra poder mandar mensagem bem legal pra gente. A gente pode até colocar no ar aqui, né? Com certeza. Pessoal, o Atletas dessa semana vai ficando por aqui. Mas você pode falar com a gente sempre pelo e-mail atletasnoar arroba boasnovas.tv e também pelo WhatsApp DVD 21 979 86 4957. Não deixe de visitar o site da emissão Atletas de Cristo o endereço atletasdecristo.org onde você também encontra a nossa loja virtual. Curta também a nossa página em facebook.com barra atletas no ar. Pessoal, um forte abraço, fique com Deus e até semana que vem. Tchau, boa semana pra vocês. Nas derrotas e vitórias Atleta de Cristo sou Em Cristo tudo em minha vida dá certo Aprendi a ser grato Atleta de Cristo Atleta de Cristo